Fala, crentes! Nos Gideões 2019, Deus usou mais uma vez, de forma poderosa, a vida do pastor Eliseu Rodrigues, que pregou uma mensagem que todos consideraram que precisa ser muito corajoso para pregar ali, ao ministrar sobre moralidade sexual, falando sobre adúlteros na igreja. O adúltero não faz questão de estar com a sua mulher. O adúltero tira aliança pra parecer que é solteiro. O adúltero tira foto com a mão na cintura das irmãs. O adúltero gosta de abraçar as irmãs de frente. O adúltero senta no púlpito procurando qual mulher está admirando ele. O adúltero aconselha a irmã pelo WhatsApp desmoralizando o marido dela e dizendo pra ela que isso ele não faria com ela. O adúltero tem um olhar cobiçoso. O adúltero coloca seu prazer acima da lei do Senhor. O adúltero envergonha o evangelho dizendo que o Deus do evangelho não envergonha ninguém. Tem gente dizendo que Jesus não envergonha ninguém. Tá de graça. Quem foi que envergonhou Acã? Quem foi que levantou Natan pra envergonhar Davi? Quem foi que envergonhou Judas dizendo aquele que põe comigo no prato vai me trair? Judas disse sou eu Senhor. É você que tá dizendo a pressa. E faz o que você tem que fazer. Quem foi que envergonhou Ananisa e Safira na hora da oferta? E se você morrer em seu pecado sem Deus te envergonhar? No juízo final ele vai pegar você e vai te envergonhar. Ele vai expor você. O adúltero bastou Vanderlei. Ele segue, curte e comenta. Foto de piriguete e pirigrete também. Que tem umas irmãs que tem que tomar vergonha na cara. O adúltero chama pra ser visitado no hotel. Dizendo que tá se sentindo sozinho. Tadinho gente. O adúltero chama pra cama com quem ele ainda não encontrou no altar. Não se recebe na cama que você não recebeu no altar. Se converte. Mas isso que mostraremos agora. Você não viu na mensagem do pastor Eliseu Rodrigues. Pois foi cortado na publicação oficial dos Gideões. Mas nós salvamos e compartilhamos agora com você. Ao assumir a tribuna para pregar. Deus levanta um profeta. Que de forma poderosa entrega a mensagem do céu. Emocionando o pastor Eliseu. Isso expôs a Luana Rodrigues. Que recentemente viveram um grande milagro da parte de Deus. Confiram. Eu fiz para ti um grande castelo. O teu adversário. O teu adversário. Que não é meu. Porque eu não tenho adversário. Nunca perdi batalha. E não é o perfeito. Escute a minha voz. Ele pediu para tocar em ti. Na tua e naquela criança. Mas, querido. Estou guardando. Estou guardando a ti e os céus. Estou guardando. O vento e terra E um dia Esta criança Subirá neste altar Que procura E glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Alguém é grato a Deus Glória a Deus Glória a Deus E a minha esposa Sempre um instrumento Graçoso que temos na minha vida No ano passado Ano passado recebemos uma profecia Eu esqueço e ela lembra E os três Que profetizaram estão aqui Minha esposa passou por um processo complicado Já perdemos uma mãe O médico disse que o outro Estava virado para trás Não poderia gerar Diz que eu também tinha problema Eu de forma nenhuma poderia engravidá-la Fica em pé, Nenê Eita Sete meses E ela pôs o nome Eliseu Filho Obrigado, meu amor Um presente que me dá mais um presente Obrigado, obrigado Obrigado, meu amor Amém. 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 Amém.